Olá, sardinha! Ó freguesa, ó freguesa! Muito boa tarde a ti que nos estás a acompanhar. Se estás desde o início sabes que nós gostamos de fazer a festa e quando falamos então em Santos Populares a festa é outra. Hoje falamos de sardinhas, não só das sardinhas de Lisboa. Pensam que só em Lisboa é cá sardinhas? Sim, sim. Não é verdade? Era mais faltada. Sara e Catarina, boa tarde! Boa tarde! Boa tarde! Boa tarde, muito bem-vindas. Obrigada! Boa tarde, aqui à vossa rádio, à nossa rádio, à ONU FM. Isto porque hoje falamos de sardinhas, mas não somos sardinhas quaisquer. Vamos lá começar com o início aqui da nossa conversa. Cotovia Design Studio, que projeto é este, Sara? Este projeto começou, eu e a Catarina conhecemos, fomos ao mesmo trabalho e depois decidimos que trabalhávamos melhor juntas do que separadas. Então ficámos as duas, criámos a Cotovia. Juntos somos mais fortes, já dizia a Marisa Lisboa. Em novembro, em novembro do ano passado, somos uma empresa da pandemia. É um bebê covid. É um bebê covid, exatamente. É um bebê covid, nem há casas ainda. Mas eu diria que vocês estão bem lançadas. Mas lá está, como é que surgiu aqui a ideia de criarem então uma empresa, vamos dizer assim, juntas? E vamos começar por aí, como é que surgiu então essa ideia? Perceberam que trabalhavam bem juntas e daí a expandir o vosso talento. Sim. E foi assim. Sim, sim. Agora, é engraçado como vão pegar num elemento que é característico da cidade de Lisboa, não é? Estamos a falar das sardinhas, que há em Portugal, em todo o lado, não é? Pessoa, mesmo os turistas, ah é, é o Nathardino, Nathardino, pronto. E fazer as sardinhas aqui em Torres Vedras. Acham que também é para descolar um bocadinho esta ideia. Uma vez também estamos num concelho que tem 20 quilómetros de costa, não é? Portanto, também temos que, mais do que nunca, mais nada, e valorizar o que é nosso. Isso mesmo, vender o nosso peixe. Nós podemos não ter sardinhas, mas temos muito peixe. Mais nada, mas a ideia surgiu, não, a ideia surgiu, nós temos um cliente no Alentejo e ele ia fazer um arraial lá no restaurante dele e então mandou-nos fazer uns cartazes para expandir, para dar publicidade. E eu normalmente, como designer, quando vou para a cama, vou para a cama a pensar, estou a dormir e estou a pensar, pá, o que é que eu tenho que fazer amanhã? Não dá para descansar. Estás a ver como é que eu vou fazer o cartaz? É cada as minhas. Cabeçinha não para. Como é que eu vou fazer o cartaz e comecei a pensar, arraial, tens sardinhas, não sei o que, e eu, olha, era bom fazer umas sardinhas tipo torrienses, algo que, porque eu acho que as pessoas que estão com muitas saudades de festa, do carnaval, das nossas figuras do carnaval, e para dar um miminho à nossa cidade. E também temos as sardinhas de Lisboa, que todos os anos participam ilustradores e etc. É uma coisa assim mesmo enorme. Agora, calma, é que fazem sardinhas que não são cozinheiras, calma. Se nos estão a acompanhar só agora, sardinhas são obras de arte, não é? Sim, são obras de arte e o projeto em si é incrível. E nós basicamente pegámos nessa ideia e trouxemos um bocadinho para a nossa cidade. E fizeram muito bem, juntaram aqui algo que é muito nosso, que é o carnaval, com algo que é um bocadinho Lisboeta, mas também é um bocadinho nosso. Agora, devo-vos dizer, pesquisando só um bocadinho do vosso Instagram, qualquer pessoa que goste do carnaval e que conheça assim os principais símbolos, as principais personalidades do carnaval, fica completamente rendida. Eu estou noutra. Mas tu tens uma reclamação a fazer, não é? Já lá vou, já lá vou. Não queres fazer já? Não, espera, já lá vou. Isto tem uma sequência, não é? Isto é uma sequência. Isto é assim, temos. Para ti que nos estás a ouvir e a acompanhar, vai ao Instagram aqui da Cotevia Studio para tu perceberes como é que está o mesmo link, que é para ficar mesmo certinho. É arroba Cotevia underscore Design Studio. Pronto, que é para ninguém ir para o sítio errado. E depois vemos elementos de carnaval nas sardinhas. Estamos a falar de Maria Cachucha. Estamos a falar do Corneta. Pessoalmente é a minha preferida. É a Maria Cachucha? Não, o Corneta mesmo. Ah, o Corneta. Acho que está a... Temos a sardinha a rebombar. Eu adoro isto. Eu não tenho uma reclamação a fazer. Eu tenho uma pergunta a fazer. Podemos fazer uma encomenda? Você já tem a sardinha ao Nefem. É verdade. É lá e eu. Eu falo a missão. Mas é que o Francisco, não satisfeito com a sardinha ao Nefem, tu queres uma tua, não é, Francisco? Eu gostava de uma sardinha. É essa a reclamação que tens a fazer, não é? Queres uma tua? Queres uma sardinha tua? Ok. Posso fazer essa encomenda? Uma sardinha, Francisco? Não. Agora a falar a sério. As pessoas que nos estão a acompanhar, até porque isto é um presente de giro para se dar, não é? É um presente de diferença. Sim, as pessoas têm procurado muito, mesmo, nós não tínhamos noção da dimensão que isto ia fazer, mas sardinhas torrentes, nós pensámos, ok, é giro, vamos pôr, mas nunca tínhamos... Não sabe a respeito da repercussão. Não, estamos a receber dizendo as mensagens que querem pôr as sardinhas em todo o lado. Claro. E ok, ok, ótimo, ainda bem, nós estamos abertas a isso. Então fazem esse tipo de pedidos? Fazemos até ao final do mês, que é até aos centros, não estou a fazer sardinhas. Sim, 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 durava em Natal, é Natal e em Balcão, olha o que é mesmo. Posso ficar no lixo de espera. Não, para quem não teve a oportunidade ainda de ver, elas desenharam também a sardinha ONFM, que está incrível, assim com o microfone, com alguém assim a segurar o microfone. Podem pensar também no Instagram da ONFM para ver. E eu ouvi dizer que vocês têm um passatempo a decorrer no vosso Instagram, é verdade? Sim. Então eu quero explicar um bocadinho para quem não está a par. Então, dentro das sardinhas que nós desenhámos, estamos a pedir às pessoas para votarem, para verem qual é a sua sardinha preferida, e depois sorteamos, tanto no Instagram como no Facebook, um tote bag, um saco, com a sardinha e leita. Vocês, para além dos tote bags, aqueles sacos de praia, de compras, o que seja, têm mais alguns produtos? Sim, com a quantidade de pedidos que nós temos tido, as pessoas já querem pôr em vários sítios, já fomos arranjar produção para fazer algumas t-shirts, possivelmente máscaras, vamos ter possivelmente também uns imãs na forma da sardinha. E pronto, o que mais as pessoas sugerirem, nós tentamos arranjar. Olha, Sara, Catarina, não se esqueçam que nós temos como vossos amigos, não é? É, é uma boa ideia. A partir do momento em que eu sei que pode haver uma sardinha com a minha cara, repare-me. As possibilidades imensas. O universo é o limite. O universo é o limite. Meninas, muitos parabéns mesmo. Olhem, nós temos aqui destacado na ONU FM vários projetos, várias iniciativas que em tempos de pandemia têm arriscado tudo. Mas eu acho que já passámos para outro nível, não é? Que é para além de terem arriscado em tempos de pandemia, não pensarem assim, está feito. Não. Então, nós estamos a ver que, ok, temos sacos, temos sardinha, certo, então, bora. Se a malta quer mais, nós vamos e nós damos. Claro, também não podes dizer, não podes ficar só pelo ok, tens de ficar por satisfazer também o... Exato, mas nem toda a gente tem esse pensamento. Portanto, é ótimo que vocês tenham isso em mente e façam crescer o vosso negócio. Neste caso, nem é muito o nosso foco esta parte do ir, do vender saquinhos, ilustrações, ou... Nós somos uma empresa de design. É mais o design em si, não é? Exatamente. Mas acedemos a isto, pá, com tantas mensagens, com tantas coisas, tínhamos de dizer que sim, claro. E vocês têm que idade? Que idade é que têm? Eu tenho 33. Eu tenho 23. Lançadíssimas. É isso. Olha, e nós aqui, nós aqui... Pronto, olhem assim... Que designos é que tu sabes fazer, Francisco? Alguma coisa? Não, pelo contrário. Assim, depois desta experiência fantástica, também o mínimo é fazerem uma sardinha do sunset. Ele quer tudo, reparem. Talvez uma edição de verão com algumas... Fazemos uma ideia, eu tenho uma ideia, meninas, antes de nos despedirmos, tenho uma ideia. Eu e a Madá preparamos aqui um grelhadozinho com sardinhas para comer e vocês fazem as outras. Fazemos de sardinha por sardinha. Cada um dá a sua. Cada um dá a sua. Bem, é que percebeste. Meninas, muito obrigado. Obrigada. E votos de sucesso, continuem a chegar mais pedidos, de mais conteúdos, mais desenhos, mais o que seja. E são estes os votos da ONU FM. É isso mesmo, obrigada. Em breve a sardinha Francisco Malhado. Estamos à espera. Consegui! Golou! Até a próxima! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau. Tchau, tchau! Obrigado.